O modificador Slice provoca um corte na malha do objeto, vai em Modify List, selecione Slice, perceba que a área de corte está marcada no laranja, abro o sub-object Slice Plane e mova essa área de corte, agora vai em Slice Type, em Slice Parameters, selecione Remove Top, agora mova a área laranja, perceba que ele começa o corte de cima para baixo, e o Remove Bottom acontece de um inverso. A nossa Tipole tem ainda as referências de retirar o corpo, retirar o pegador de mão, o seu bico e a sua tampa. Vamos selecionar Modify List, vamos abrir os parâmetros de nosso Slice, vamos selecionar Remove Top, abro o sub-object Slice. Para melhor visualização de nosso corte, vai em Views, Viewport Configuration, e selecione Forced to Sight. No padrão, Trazen X9, o Forced to Sight melhora a visualização de sua Viewport. Vamos selecionar Modify List, renderize em cena. Vamos colocar uma Omni para verificarmos o nosso corte realizado, a nossa Tipole. Perceba que está ausente de Luz, o nosso cenário. Vamos criar um Plane. Vamos escalá-lo em tamanho maior. Vamos colocar a nossa Tipole em Solo, próximo ao nosso Plane, arrastar a nossa Omni. Perceba que o interior de nossa Tipole está disponível. Dependerá da perspectiva em que a nossa Viewport está nos mostrando. Mesmo assim, em Render Setup, ao renderizar a Tipole, Marks Forced to Sight. Para que 3D Max renderize ambas as partes, ambos os lados de nossa Tipole. Vamos renderizar novamente a cena. Perceba que o interior da Tipole é visível e todos os lados dela foram renderizados.